Eu tava passeando pelo Steam tranquilamente, pra ver se tinha algum lançamento novo. Então no meio de muitos nadas, eu encontrei esse jogo aqui, que parecia ser muito interessante. Vampire Survivors. Ok, tem uma ótima avaliação. O estilo de gameplay parece aquele estilo de jogos 2D sem graça que na primeira hora você morga. Mas pelo tanto de avaliação, acho que eu posso dar uma chance. Vendo o preço, ok, tranquilo. É literalmente duas passagens de ônibus daqui de onde eu moro. Mas deixa eu dar uma olhadinha nas avaliações, só pra eu confirmar mesmo se eu tô afim de jogar esse jogo ou não. Hum, ok, ok, hum, ok. Hum, o jogo custa R$5,99, está em acesso antecipado, as análises são extremamente positivas, existem mais de 60 mil pessoas jogando. Por que você ainda está perdendo seu tempo lendo as análises? Tá bom velho, calma. Bom velho, foi literalmente depois dessa análise que eu comprei o jogo. E isso fazem exatamente 3 dias. E fazem 3 dias que eu não saio da frente do PC. Ao entrar no jogo, a gente começa a entender como ele funciona. Basicamente a gente seleciona um personagem. Cada personagem tem habilidades diferentes. Que no caso, eu já liberei todos. Falei que era viciante velho. E aí a gente escolhe um estágio. Existem vários no momento. Mesmo o jogo estando ainda em acesso antecipado. Ou seja, ele não tá 100% completo ainda. Ao entrar na partida, o nosso personagem começa a atacar os monstros automaticamente. De início, os monstros são bem fracos. E o nosso objetivo aqui é sobreviver durante 30 minutos. Quando a gente mata esses mobs, eles têm a chance de dropar essa esmeralda. Que é basicamente o nosso XP. Quanto mais a gente pega essas esmeraldas, a barrinha sobe. E quando ela completa, aparece pra gente 3 cartas pra gente selecionar. Essas cartas dão alguma habilidade ou melhoria pra gente. Seja mais força, mais velocidade. Ou um ataque diferente. Ou sei lá, um raio que ataca eletoramente os inimigos. São várias coisas. A gente escolhe, fica com uma nova habilidade. E vai upando. Melhorando, matamos um mob. Explorando o gigantesco mapa. Upando, pegando cartas. O negócio desse jogo é que existem tantas cartas. Mas tantas cartas. Que você consegue fazer milhares de combinações diferentes. E isso deixa o jogo extremamente viciante. A cada nova partida, você quer se superar. E saber o quão longe você vai quanto a dano. E claro, conseguir passar de estágio. Que pode parecer ser algo simples, mas mano... 30 minutos nesse jogo... Pois é. É muito bicho, cara. Bom, mano. Eu acho que eu vou começar com um boneco que eu acho mais OP, na minha opinião. Que é o Antonio. Por quê, velho? É porque ele fica atacando, velho. E toda vez que ele ataca... É uma boa defesa quando você tá fugindo, tá ligado? Os outros são muito bons. Esse bagulho aqui do raio é muito OP. Aqui tem uns estágios. Eu vou começar, mano, no estágio 3. Que é onde eu parei, tá ligado? A gente já vai começar por aí mesmo. Ok. Ó, ele já começa atacando. Ele já começou vindo um bicho que sol, velho. Calma lá que eu já tô começando a ficar meio cercado aqui. Ó, vou pegar esse melhorado aqui. Vou OPAR. O meu bagulho de atacar. Porque assim eu consigo atacar duas vezes, ó. Basicamente consigo agora dar dois ataques, né? Como vocês estão vendo. Então, eu vou pegar o raio. Porque ele é muito bom. Ele é... Ai, levei dano. Olha aí. Pá. Vou pegar mais um raio aqui. Que agora vai ser dois projéteis. Vai ser dois raios agora. Olha só. Vamos nessa interrogação aqui que eu não fui ainda. Esse mapa é extremamente exagerado de grande, cara. Sério. Os bichos vão melhorando conforme o tempo, tá ligado? Não é conforme eu pego experiência, não. É, eu acho que eu vou aumentar minha lapada. Bom, acho que dá pra pegar o machado. O machado é muito bom. Vocês vão ver o que acontece, ó. Ele joga o machado pra cima. O machado vai eletramente bater em alguém. Vamos indo, vamos indo. Ai, caramba. Calma lá, calma lá. Deixa eu ir pra esse lado aqui. Desvia. Vai. Calma, calma, calma. Ai, cara. É muito bicho, beleza. Vou ter que levar esse dano. O regen de vida desse jogo é extremamente baixo, velho. Uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado nesse jogo é em questão da vida. A vida é extremamente escassa aqui. Basicamente, a gente só recupera quando encontra esses frangos espalhados. Ou quando a gente destrói esses postes, que aí dropam os frangos. Claro, a gente tem um regen de vida, mas é uma coisa tão inútil, velho. E quase inexistente. Então, se eu tiver com pouca vida, é melhor procurar um frango mesmo. O regen vai dar uma leve ajudada, mas o frango vai confirmar que vai tá tudo certo. Mano, essas galinhas são extremamente difíceis de encontrar, tá ligado? Eu acho que eu vou pegar esse aqui, mano. Ai, não sei, velho. Olha, eu vou pegar esse aqui, mano. Se eu atirar nesse bicho aqui, ó, nesse carrinho aqui, ó, ele sai andando, ó. Vamos dar uma leve farmadinha aqui só, pô. Ai, isso... Ah, beleza, tá safe. Vou bater nesses bichos aqui, nesses fantasmas que parecem... Sei lá que danado é isso, mano. Parece uma cara... Ah, agora que eu entendi, velho. Porque os fantasmas tão com a mão levantada assim, mano. Meu Deus, eu jurava. Nossa, meu Deus, eu jurava que esses bonecos, tipo, isso aqui era a boca dele aberta aqui. Ah, isso aqui era o nariz, isso aqui era os dois olhos, mano. Eu via isso, cara. Agora que eu vi que é um boneco assim, ó. É, mano, eu vou pegar a coroa porque ela faz com que a gente up mais rápido, mano. E esse bicho aqui é azul, ó, tá vendo? Ele dropa um baú. É muito bom, mano. Além do XP, a gente consegue melhorar o personagem encontrando esses baús. Na real, não é bem encontrando. A gente mata os personagens mais fortes, que normalmente são gigantes ou com esse brilho azul ao redor. Aí eles dropam o baú. Dentro dele, podem vir um, três ou cinco cartas diferentes. Essas cartas são aleatórias. São basicamente iguais as cartas mesmas que a gente pega quando upa. Porém, aleatórias. E isso ajuda muito a gente a conseguir ficar mais forte, mais rápido. Ai, ai. Ah! Ai, cara, uma levei dano. Meu Deus! Meu Deus! Tô com dois de vida. Olha só! Que que é isso, cara? Meu Deus! Que tanto bicho é esse? Vamos lá, anda. Opa, dropou aqui o baú. É isso, vamos lá. Bom, no caso eu tiver azar de pegar um baú que só vem com um item. Meu Deus, eu vou pegar esse aqui tudo. Dá uma empada. Bom, vamos pegar mais do machado. Vamos pegar mais aqui. Se eu consigo parar de novo. Não consigo. Mano, eu vou direto no bagulho aqui. Ai, eu tenho que matar esses bichos, velho. Oh! Chegamos, mudou. Ui! No caso é a nossa... Mano, eu quero ir lá naquele caixão, cara. Pra saber o que tem naquele caixão. Vamos pegar esse aqui. Ah, peguei. Beleza, vamos. Vamos? É, mano. Eu vou melhorar o raio. O raio é muito bom, velho. Nossa, esses bichos aí estão muito tanque pra mim, velho. Esses bichando aqui. Mano, esses bichos aí não vão morrer nunca pra mim, velho. Sério. Eu tô batendo, os bichos não estão nem sentindo, velho. Então vamos dar uma tacada aí aqui, ó. Puf. Nossa, matamos bem agora, velho. Eita, pega. Calma lá. Nasceu dois bichos, eu não tava esperando. Calma, calma. Tá safe, tá safe. Ah! É, mano. Eu acho que o meu problema tá sendo não fazer muito escudo, tá ligado? E esse aqui é muito bom, mano. Porque quando eu pego ele, ó. Olha só. Fica uma aura. E aí eu consigo receber um dano. Ó, recebi o dano. Aí ela some. Aí daqui a um tempo ela aparece de novo e eu consigo receber mais um dano sem levar o dano. Esse personagem aqui, a cada up dele, ele faz com que as armas atirem mais rápido. Então vamos ver no que é que vai dar, né, mano. É, mano. Eu vou pegar o Fire Hand mesmo. Porque o meu tá muito fraco, velho. Não tá nem brincando mais. No meio, descer. Ó o frango aí, ó o frango. Ele recupera 30 de vida. Mano, essas águas vivas, cara. É muito chato, mano. Oh! Passei leitando sem tomar dano. Mano, eu vou pegar definitivamente a asa. Porque ela faz eu andar mais rápido, mano. Bom, eu vou tentar pegar alguns bichos aqui nesse carrinho, ó. Como é que eu vou fazer? Vou acumular o máximo, ó. Tá enchendo, tá enchendo ali daquele lado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E agora, agora vai. Agora vai. Vai! Vai, cara! Meu Deus, mano. Olha esse carrinho, cara. Mano, o cara, o bicho não ativa, mano. É isso. Ó, vamos dar ele aqui, ó. Oh! Nice. Beleza, eu vou subir aqui agora, ó. Foi. Nossa! Por favor, mano, três, velho. Caraca, mano, eu só pego um. Beleza, pegamos o do escudo, mano. O escudo tá salvando demais, velho. Eita, pega. Tem um amarelão ali, velho. Gigantesco. Opa! É agora. Nossa! Meu Deus, que gostoso. Nossa, mano. Esse escudo é perfeito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Nossa! Dois de velocidade e um do fogão, mano. Meu Deus, velho. Agora o bagulho vai ficar louco. Nossa! Eu sou flash, brother. É, velho. Eu acho que eu tô precisando de dano, hein, velho. Eu tô muito fraco, mano. Eu tô sinto que eu tô fraco, velho. Percebi que o jogo tava sem música, mano. Eu vou botar... Vou botar agora, velho. Nossa! Nossa! Tem que aumentar, mano. Nossa! Muito bom. Nossa! Agora eu vou... Ois! Que que é isso? Ah, danado. Não vai fazer nada, não, pô. E vem pro pai, vem pro pai. Mais 10. Nossa! Eu sou flash, brother. Vamos lá. Ativa que boa. Nossa, não matou os bichos, mano. Que que é isso? Nossa, mano. Esses bichos aí, mano. Eu devo muito de vida, cara. Vamos lá. Nossa! Nossa! Levei muito dano também. Meu Deus. Mano, eu não consigo matar ninguém, cara. Só esses bichos aqui. Fantasma, amarelo, feuso. Calma. Nossa, vou ter que passar pelo meio de tudo mesmo. Ai! Ai, eu preciso pegar... Ah! Nossa! Ai, não, hein, jogo. Não, 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 não. Ai, você tá brincando com minha cara, velho. Calma, é que eu tenho que ligar minhas habilidades de V.A. aqui, ó. Só com a mão aqui, ó. Meu Deus. Uh! Beleza. Oh! Beleza, beleza. Que é tanto sans, mano. Meu Deus do céu. Que eu matei 1234 bichos, brother. Meu Deus. Ferrou. Ferrou muito. Agora tem uns danados me perseguindo agora, velho. Mano, é o quê, velho? Corrida isso aqui? O que é isso? E os bichos não morrem. Tô precisando de dano, seriamente. Ah! Meu Deus. Nossa! O que foi isso, velho? Matou muito pouco bicho, cara. Incrivelmente. Calma, eu vou dar o alé por aqui, ó. Ai, caraca, velho. Meu Deus, eu vou ter um treco, velho. Nossa! Agora tem uns homens de ferro aqui, cara. O que é isso? Ai, cara, o problema é que eu tô meio fraco. Ah! Não, 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 não. Mano, eu vou focar aí um pouquinho. Mano, não tem como eu parar, velho. Se eu parar um segundo, eu morro, mano. Nossa, agora ferrou mesmo. Eu não aceito. Fazer o combo mais OP desse jogo aqui, brother. Pô, só veio ruim, mano. É, mano, eu vou pegar esse aqui, porque ele me ajuda a pegar itens mais longe, mano. É bom pra pegar XP. Meu! Não me desce XP pra mim. Vem. Vem! Vem, todo mundo! Vem! Pode vir! Ai, cara, uma morte aqui, cara. O que é isso? Minha última tentativa. Morreu, velho. Meu Deus. Nossa! É isso, pai. É isso, meu patrão. Cinco, brother. Três de velocidade, um nosso ataque principal e o de XP, velho. Vem comigo. Vou pegar o de armadura, velho. Meu problema não tá sendo armadura, velho. Então vamos aumentar a armadura aqui. Nossa, eu tô louco. É, mano, tem que ter escudo, velho. Meu problema tá sendo que eu não tô fazendo escudo. Nossa, a morte. Vamos. Opa, mais um projétil. Nossa, agora o bagulho vai ficar louco demais. Meu Deus, tô com muito medo dessa morte, velho. Vou passar por aqui, vou ficar... Opa! Vem, não, vem, não. Tô me arriscando muito, velho. Brincando com a morte, mano. Literalmente. Eita, peca cachorro! Opa! Agora a gente consegue atravessar um inimigo. Nossa, agora o bagulho vai ficar muito louco. Uh! Mais dano. Beleza. Nossa! Que que é isso? Eu peguei um ímã, certeza. Opa, ataque principal melhorado ao máximo. E tem uma coisa muito da hora que acontece quando a gente chega no nível máximo de uma carta. Se a gente focar 100% nela, ela fica extremamente OP. Todas elas. Algumas o estilo muda ou simplesmente ficam extremamente mais fortes. Mas vale muito a pena focar em uma carta no começo. Pelo menos eu acho, né? Eu ainda tô aprendendo ainda. Deu! É uma metralhadora, velho. Deu caramba. Vamos lá. Machadão. Olha isso, é uma metralhadora, brother. Olha isso, cara. Porque se eu andar reto aqui, ninguém me pega não. Olha isso, cara. Me fala aí um segurinho da tua vida. O que que é isso aqui? Comenta aí pra mim o que que é isso aqui, mano. Sério. Meu Deus. Mano, não tô entendendo nada, brother. O que que tá acontecendo? Mano. Mano. Meu Deus. Mano, me deixa respirar, cara. Opa. Isso aqui de dar stun nos inimigos é muito bom, mano. Eu consigo passar por eles, ó. Porque eles são congelados. É muito bom. Muito bom mesmo, velho. Ó, vou passar por eles aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu não levo dano. Ah, levei porque eles descongelou na hora. Nossa, a build já tá fechada, guys. Agora é só melhorar ela, mano. Não tem como pegar mais item. O que que é isso? Mano, a Ariel, o homem tá aqui, cara. O que que é isso? Meu Deus, que medo, mano. Não vou chegar perto desse bicho, não, velho. Vou passar pelos pós pra ver se eles dropam alguma coisa, mano. De vida pra mim. Não sei o que eu tô com... Uh. Nice. Ah. Uh, tira mais um projétil. Nossa, velho. Eu peguei o ímã. Eu peguei o ímã. Certeza, mano. Olha que coisa vindo. Mais dano. Meu Deus. Meu Deus. Mano, ganha mais um escudo. Meu Deus. Cudão reduzido. Caralho, pei 50 níveis. Vamos lá, raio. Mais rápido. Meu Deus do céu, mano. É, fica mais rápido, beleza. Beleza, acabou. Mano, eu vou tentar matar a Ariel, velho. Vem pro pai. Mano, tem um monte de Arielzinho agora, velho. Matei. Meu Deus, calma lá. Calma aí, calma aí, brother. Calma aí, mano. Espera aí um pouquinho. Calma, é brincadeira. É brincadeira. Meu Deus. Meu Deus, o gigante de ferro. Calma. Mano, eu não consigo andar. Mano, eu simplesmente não consigo andar. Mano, o que que é isso? Olha o quanto que eu tô atacando ele e o bicho não morre. Nossa, não levei dano. Eu não faço a mínima ideia como disso, tá? Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus. E eu acho que o que faz esse jogo ser incrível é a capacidade da gente ficar forte e acabar com os inimigos. simplesmente brotam muitos, mas tipo, muitos inimigos no jogo. E você estando forte é uma sensação tão boa, mas que a cada minuto vai diminuindo da sensação de ser um Deus pra uma sensação de desespero, mano. Ai, parei o tempo. Nossa, que gostoso. Mano, eu vou aproveitar pra encontrar algum poste, velho. Acho que precisa chegar em 30 minutos, velho. Vamos lá. Nossa, o bagulho de congelado tá salvando, velho. Me desculpa. Sério. Vai tá salvando. Ó, vou passar pelo congelado, ó. Olha aqui, ó, o P, mano. Nem levei dano. Agora tem que ter algum objetivo, mano. Tem que ter alguma direção pra eu ir, velho. Opa, o que é isso? Ô, o Ima. Ima. Nossa, agora eu vou pra muito. Nossa. Meu Deus, zupei. Voluntar de ataque reduzido. Não! Quatro minutos. Quatro minutos. O jogo é bom, cara. Independente se tu ganha ou não. O jogo é muito viciante. E se é viciante, é porque é muito bom. Pelo menos eu acho. Então, se tu gostou desse estilo de vídeo, comenta aí que eu posso fazer mais. E claro, se gostou desse vídeo, dá like que eu posso tentar em um próximo vídeo, passar desse estágio 3. Então é isso, se inscreve aí no canal, pai. E eu te vejo no próximo vídeo, aqui, no Senhor Igor. E aí E aí E aí E aí E aí